Música Hoje é sexta-feira, você já programou o seu fim de semana? Confira algumas dicas em nosso Giro Cultural com Nisse Santos. Olá pessoal, o Giro Cultural está de volta a rechar de dicas para o seu final de semana. Vamos lá? Música E hoje a dupla Marcela e Matheu, Lucas e Broda e DJ Paulo Ribeiro se apresentam em uma boate na cidade a partir das 11 da noite. A banda Virei a Mesa, Badaue, Ubali e DJ Vitor Freitas prometem agitar essa sexta-feira a partir das 10 da noite em uma casa de shows no bairro Interlagos. E tem mais programação para essa sexta-feira. A banda La Maior, Flávio, Lins e muito mais vão comandar a The Wonder Fest a partir das 10 da noite em uma casa de shows no bairro Interlagos. E para quem curte eletrônica, não pode perder a Neon Party com a presença de cinco DJs. Será a partir das 10 da noite no Gol de Eventos. Já no sábado 28, a banda Pago Artes, a Bela Camargo, o João Paulo e o DJ Lucas Vieira vão agitar a sua noite em uma boate na cidade. E para quem gosta de esporte, a temporada 2017 de ciclismo do Norte de Minas começa neste domingo com a prova Critério. A concentração está marcada para as 7h30 da manhã na Avenida Córrego Pai João, no bairro Todos os Santos. É isso aí pessoal, o Giro Cultural fica por aqui. Aproveitem bem o final de semana e até a próxima. Aproveitem bem o final de semana e até a próxima. Aproveitem bem o final de semana e até a próxima.